Olá, resolução do exercício 2 da lista de corrente e potência elétrica do professor Igor Ken para a turma ENEM online de física do poliétero. Então o exercício pergunta a carga armazenada numa bateria que passa para a gente a curva da corrente pelo tempo. Se a gente se lembrar da definição de corrente, ela é o quanto de carga passa através do tempo. E se eu colocar o tempo multiplicando, então vai ficar que a carga que passou é a corrente vezes a variação do tempo. A corrente é a altura desse gráfico e a variação do tempo é a base. Então a área desse gráfico representa a carga armazenada na bateria. Esse gráfico é um trapézio, portanto é a soma das bases por 2 vezes a altura da sua área. A base maior vai ser 4 horas, a base menor 1 hora e meia e a altura 1.200. Então a gente chega a 3.300 miliamperes. E aí a gente vai trabalhar a unidade. Mili é 10 a menos 3. Ampere é coulombo por segundo e hora são 3.600 segundos. Então fazendo as contas, a gente chega em 11.880 coulomb. Letra B. Muito obrigado.